É sempre aquelas que vêm no chão e que berram Que põem o meu nome no auze e nunca me enterram Que vêm de t-shirts com símbolo da arma amostra Mas o meu coração está pras que preferem Acender o fogo e depois pôr a mal Do que admitirem que o sangue não é mal Do que dizerem que a army não é por heréu Do que dizerem que cedo a army é em vão Agradeço a Deus por me dar esse dom E a vocês por me dizerem que eu sou bom O amor que eu sinto por vocês for so long Comemoro com o mangala de Moet Shandong Com vocês me sinto tipo King Kong Te amo mas com a sua alma é um bom som Te amo mas com o Ivo é um latão É só pra ter uma ideia É sempre aquelas que vão no chão Vão no chão E gritam por mim quando eu Quando eu entro em ação Eu sou teu pão, meu Eu sou teu pão, meu Eu sou tua pão, meu Eu sou tua pão, meu Todo mundo grita Mais uma vez é por vocês que o slogan atingiu a fama Agradeço meus pradas Momentos de suor e batalha Mas agradeço muito mais as minhas manas E nem te digo O nosso engajamento tá fundido Tipo do estado angulano com os Estados Unidos Vocês gostem comigo Pode haver bifo, mas é tipo fixe Se você que levanta lá pra comer comigo Eu sou boita-panko, por ti eu espanto Quando tô no mic eu penso que sou teu damo Niggas invejam, vocês festejam Fechamos o contrato, assinamos um pacto Mais pão com o que Rihanna e Brown Christmas E o Fred e a Yola, best O Army Squad e a malta da Vila Liz Epa, que o Anselmo e a Madalese E sempre as pessoas que vão no show Vão no show E grita o pude Quando eu Quando eu entro em ação Eu sou teu pão, meu 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 Jacket, uh Esse é pro meu bico que compra CD Espera na bicha pra receber O meu autógrafo e pra me dizer Esse álbum tá forte, gostei, ué Me param na rua, me mandam mensagens Comentam quando vem a minha imagem No YouTube, no High Five Sem vocês, música não tem live Isso é um facto, dá mais impacto Já agora o ralo pros niggas que ouvem alto A minha música me dá um apoio Me liga de todos os sítios até do sonho E nos debates estão sempre ao nosso favor Aprendem e cantam as letras com amor Usa isso tudo como fonte de energia positiva Pra manter a minha consciência viva Você tem que ver as divão do show E grita por mim quando eu Quando eu entro em ação Eu sou teu pão, meu 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 Eu sou teu pão, meu